Olá gente, tudo bem com vocês? Então hoje vou reagir mais um pedido de você aí e essa é uma estrela para mim porque é a primeira vez que estou ouvindo uma música da Dulce Maria, ou seja, da Sofia Oliveira, como a Dulce Maria e já sei que é uma música em português e espanhol e estou gostando bastante essa combinação aí. Então a música se chama Bebeja ou em espanhol Bezame Sofia Oliveira Part Partizipação, Part Dulce Maria. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e no final do vídeo também vou deixar um prazer com todas as músicas que se reagirem da Dulce também. Bora. Bebeja Sofia Oliveira. Eu sou mais princesa, vou subir na mesa, deixe eu dançar, me acabar a noite inteira, que hoje eu tô solteira, deixa de besteira, para de falar e beijar, me beijar, me beijar. Hoje eu vou abalar a cidade, deixa eu curtir viver a liberdade, quero ficar à vontade até amanhecer, sem compromisso, sem medo, sem hora, se quiser um beijo, tem que ser agora. Não sei se puder, mas não! Eu vou aberto, mas não sei se eu tô solto, sem medo, 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 sem medo. Não sou a princesa que talvez esperabas Sou algo mais, já verás A noite inteira é para nós Mírame aos olhos Para de abrir e bésame 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 Hoy sacudiré a la ciudad Disfrutaré y viviré en libertad Quiero bailar en la playa hasta el amanecer Sin compromiso, sin miedo, sin hora Si quieres un beso, dámelo ahora Ten el valor de hacerlo, ven y abrázame Y así mañana ya no te contesto Y así mañana yo ya no me acuerdo Tu número voy a bloquear ahora Me sombra en la boca ahora y vete Si a mulher quiser ligar Por lo que es, eh? Se quiser me acompanhar Se me chamar vou bloquear Na hora Tem que ser agora ou vai embora Ah, eh? Oh my God Eh... She get No song Miss Princess No song Miss No Nó O No Deixa de besteira, deixa de besteira, para de falar e beijar, me beijar, me beijar, me beijar. Me beijar, me beijar, me beijar. Uau! Bom, a participação foi maior do que achei, né? No início não tinha a Sofia, mas a parte da adulta era maior do que eu pensava. Então, uau! O clipe foi muito legal. Gostei, tipo, ela na piscina e tudo. Gente bonita, né? A Sofia fica linda e a Dulce lá ainda mais, né? E, uau, esse foi o clipe de George. O clipe de George é esse clipe. 2017, então já tem 4 anos. Muito legal, primeira vez que estou escutei essa combinação Dulce Maria em espanhol e num clipe em português. Já tinha Ana e Pumcha, né? Como a Suzuka, mas essa aqui foi um pouco maior, né? Ótimo, gostei, gostei muito. Tive essa combinação. Não sabia que a Dulce fiz também uma participação numa música brasileira. Foi bem feito. O ritmo também foi muito legal. E como falei, aqui vou deixar playlist com a música toda da... Não toda a música, mas todos os clipes que tinha reagido da Dulce Maria. E aqui vou deixar clipes da música brasileira que tinha reagido. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo. Vamos lá.